Se eu aprovasse uma só emenda, o projeto voltaria à Câmara dos Deputados e não teria deliberação nesta sessão legislativa. E rejeitei também porque recebi um apelo de todos os governadores, através de seus secretários de Estado, no sentido de que nós aprovemos o projeto como está, quanto mais rápido possível. Dia 12, nós deliberamos na Comissão de Justiça. Se as emendas forem rejeitadas, dia 12, vai para a CAE. E na terça-feira seguinte, nós apresentamos o parecer na CAE. E antes do dia 27, nós encerramos essa votação da Comissão.